A CIDADE NO BRASIL A Jéssica tá morta? E você vai pagar por isso, otário! O que aconteceu com a Jess, Mike? Eu não me lembro de ter matado a Jess. Ah, Jesus. Ai, Deus! Ai, meu Deus, Matt! A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não! Fique longe! Pra trás! Não! Não! Usa esses! O quê? Ai, merda! 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 Ai, cara! Merda! Isso! Ai, meu Deus! Isso aí, Emily, boa! Vamos! Vamos! A CIDADE NO BRASIL 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 Ok? Ok, isso vai ser o caminho. Merda! O que é aquilo? O que é isso? O que é isso? Respira, respira. Meu Deus, espero que não esteja infectado. Ai, meu Deus! Ok, ok, sai dessa, hein? Merda! Ok. Ai, meu Deus! 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 Home! Ai, merda! O que foi agora? Deixa eu entrar! Deixa eu entrar! Deixa ela entrar! Tranca a porta! Meu Deus, tranca a porta! Emily, você tá bem? Achei que não ia conseguir! Você tava gritando sem parar. Você tá bem? Você tá parecendo um caco! Tinha alguma coisa! Vem, senta aqui, senta! Tem algo lá fora! Vocês se separaram? Um monstro! É um monstro! Você tá bem? Eu tô bem, não tô sentindo nada. Só preciso me acalmar. A coisa tava se movendo tão rápido. Eu tinha que fugir! Fugir do quê? Tinha alguma coisa, seja lá o que for! Emily, pode relaxar. De hoje, tava sacaneando, mas... Você não tá me ouvindo. Emily, pode contar exatamente o que aconteceu? Eu tô tentando contar. A gente tava escalando a torre. E ela caiu! A torre inteira simplesmente caiu! Bem nas minas! Oh, oh! Que minas? Tem túneis por toda parte, por baixo de tudo. Quando a torre caiu, a gente parou lá embaixo. Eu não tô entendendo. A torre caiu? Como ela caiu? Eu tava andando lá nas minas e tava escuro. Eu encontrei uma pilha de coisas. E tinha a cabeça da Beth. Espera, o quê? Eu encontrei a cabeça da Beth. Oh, meu Deus! Mas que merda! Tá falando sério? Sim, tô falando sério! Acho que elas caíram lá. Meu Deus do céu! Pior parte é, eu acho que a Hannah não morreu, tipo, na queda, não imediatamente. O quê? O que quer dizer? Eu não sei, sinto que ela tava lá embaixo, morrendo de fome por semanas, enquanto procurávamos por ela aqui em cima. A gente não fazia ideia. Isso é... terrível. Escuta, na torre tinha um rádio e eu consegui contatar alguém, mas isso foi bem na hora que a torre caiu. Emily! Conseguiu! Ai, Deus, Mike! E o Matt? Estamos tentando descobrir. Tinha esse monstro que tava perseguindo ela. Ela tá toda zoada, pessoal. Emily! Emily! Uou! Quem pode ser? Josh. Jess? Não é a Jess. Desculpa, cara, mas quem é? Eu não sei, é melhor conferir. Eu tô contigo. Bom. Vou abrir a porta, ok? Uhum. Pronto? Abre logo. Seja lá quem era, já se mandou. Ou quer que eu fique com a arma. Não, não, não. Ainda acho pior. Você vai na porta e eu fico com a arma. Ah, p-p-p-p-peraí. Peraí, senhor. Parado. Ah, ok. Certo, certo. Vai com calma, vovô. Ok. Todos vocês se acalmem. Agora, vão pra lá. Vão, andem. Deixa eu dizer o que eu vim dizer aqui. Estou aqui pra contar o que estão enfrentando ao voltarem pra esta montanha. Nunca deveriam ter voltado. Não sei por que voltaram após o que aconteceu ano passado. Tá falando da Hannah e da Betty? Como sabia sem estar envolvido? Ou ser o responsável. Esperem um pouco. Eu não gosto de moleques subindo aqui na minha montanha. Sua montanha. Ah, tenho certeza que os Washtons ficariam surpresos de ouvir isso. Bom, essa montanha não é minha propriedade. Mas ela não pertence aos Washingtons. Essa montanha pertence ao Índigo. Do que ele tá falando? Que merda é um Índigo? Vamos ouvir o cara. Não temos muita escolha. Só vou dizer isso uma vez. Não me interessa se acreditam ou não. Eu tenho meus motivos para tirar isso da cabeça. Tá vendo? Eu falei. O cara tem culpa. Culpa no cartório. Shhh, cala a boca, Mike. Existe uma maldição que reside nessas montanhas. Se qualquer homem ou mulher praticar canibalismo nesse mato, o espírito do Índigo será liberado. Ah, merda. Vocês vão precisar achar um lugar seguro. O porão pode ser uma boa. Muito bem. Desçam lá agora. Todos vocês. E esperem. O quê? Por quê? Por quanto tempo? Até o amanhecer. Pessoal, eu corri e larguei o Josh quando ouvi gritos. Onde você o deixou? Na cabana. Seu amigo já deve estar morto. Não. Não pode ser. Estávamos com ele agora. Muitas coisas acontecem rápido na montanha. Não. Eu vou buscar ele. Não pode ir lá fora, Chris. Eu sou o melhor amigo dele e eu deixei na mão. Não. Deixou você na mão, Chris. E todos nós. Não estou nem aí. Vou buscar ele. Então, eu vou com você. Não preciso da sua ajuda. E ir sozinho é suicídio. Tá bom. O resto de vocês vão para o porão. Fiquem seguros. Não saiam de novo. Até nós voltarmos. Parece não estar entendendo a magnitude da situação. Bom, estou indo buscar o Josh, não estou? Não. Eu estou indo buscar o Josh. Você vai me ajudar. Estamos entendidos? Ah... É... Acho que sim. Você precisa me seguir e fazer tudo o que eu disser. Essa é a parte que você aponta para aquilo que quer matar. Eu sei usar uma escopeta, cara. Não, você não sabe. O quê? Como sabe? Acredite. Eu sei. Ei. Volte inteiro. Precisamos ir, filho. Te vejo logo. Então, me conta. Você é especialista nessas coisas. O que um... O que um cara tem que saber? Só tome cuidado. Faça o que eu digo. Então... Quantas vezes tenho que atirar com a escopeta antes de matar a coisa? Bem, você vai atirar por um bom tempo. Quer dizer que isso nem vai matar a coisa? Não, mas vai atrasá-la. Então, como você mata? Elas não gostam de fogo. Eu não gosto de fogo. Tem medo. E pode matá-las se for necessário. A pele delas é como... Como... Uma armadura. A não ser que aquele antes... Dojento. Como essas coisas são? Elas são só super imprevisíveis? Ou dá pra sacar o que elas vão fazer? Bem... Seguem alguns padrões. Como todo animal... Humano. Ou... Quer dizer... Tipo o que? Em horários? Bem... Só caçam à noite. Ah. Por quê? Eu não perguntei. Alguma... Dica contra o Endigos? Tipo, se passar alho em mim, eles não conseguem me cheirar ou algo assim? Ainda irão sentir seu cheio. Alguma coisa? Tipo isso? Eles não conseguem te ver. Se estiver parado. São como os sapos. A visão se baseia nos movimentos do seu campo. Então, se não me mexer, eu fico basicamente invisível. É. Eu não recomendo testar isso. A não ser que não tenha outra escolha. E se essas coisas... O Endigos... São ou foram humanos... Ainda tem alguma coisa de... Humano? Melas? Bem, eles guardam certas coisas. Quer dizer... É certo matar eles? Talvez possam ser curados. Renegam direitos humanos no momento em que devoram outros. Não há cura, não há retenção. Não há cura, não há cura, não há cura. Não há cura. Então, isso não é o que aconteceu. Não há cura. Não há cura. Não há cura. Pedaço por pedaço. Então, ele te deixa vivo e consciente, enquanto devora seus órgãos um de cada vez. Pro chalé, então. Vamos agora. Ele ainda pode estar por perto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, merda. Ah! 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 Ah, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai! 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 Ah! 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 Se virem qualquer coisa estranha, sabem o que fazer. Tá. Ninguém sai, ok? Não é seguro lá fora. Eu volto logo. Eu achei que ele ia nos ajudar. O cara do lança-chamas? Agora não temos chance. Não, galera. Só quer dizer que temos que ser durões. Temos que fazer isso sozinhos. Não sei se eu consigo. Esse cara é meio obcecado. Não, 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 não. O quê? O que é isso? O que está dizendo? Aqui diz que... as mordidas... se ele te morde, não é infeccioso. Não acontece nada. Deixa eu ver isso. Desculpa, o que você disse? Emily, aqui diz que vai ficar bem. Diz o quê? Você vai ficar bem. Bem? Mike quase atirou em mim. Isso é bem? Ele não atirou em você. E essa vadia ficou olhando. Isso não é justo. Ela estava assustada. Eu que estou assustada. Desculpa, desculpa, Emily. Eu não sabia que ia acontecer. Ninguém sabia. Não tem desculpa. Não tem desculpa pra isso. Por favor, Emily, tenta entender. Entenda a palma da minha mão, vadia. Desculpa. Desculpa, 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 desculpa. Merda. Merda, merda. Temos que achar o Mike. Tipo, agora. Oh, Joshua. Você devia ter me ouvido. Por causa de suas escolhas, as pessoas morreram. Eu não sei o que é pior, provocar propositadamente eventos que levam à morte de alguém ou permitir passivamente que uma tragédia ocorra. Por que não pôde mexer um dedo para ajudar alguém? Lembra do ano passado? Como deixou suas irmãs morrerem? Não fez nada para ajudar. Paralisado pelo seu medo egoísta. Enquanto uma ameaça real se aproximava. Tudo tem que ser você, Josh. É sempre. É sempre você. Deu tudo errado no seu jogo. E seus amigos, como suas irmãs, abandonaram você. Você está sozinho. Pode sentir o quão fria sua solidão se tornou? Por que você os feriu? Joshua, por que você os feriu? Eles não te feriram, Joshua. Não intencionalmente. Cometeram um erro imbecil. E a tragédia se abateu sobre suas irmãs. Eles não pretendiam que isso acontecesse. Só aconteceu. E eles se arrependeram, ao menos até submetê-los à sua noite de tortura. Espero que não seja tarde para a reparação. E que seus amigos, se eles ainda são, possam salvar você. De algo bem pior do que a própria morte.